Você quando faz produtos da televisão, você tem uma ideia, você é outro mundo, são coisas diferentes. Eu conto as histórias, pra mim não muda se a televisão é em cinema, o que muda são os tempos. E o teu prazer de você ter aquele tempo pra cinema de caralho, é que a televisão é uma coisa que te tira. Mas eu achei duas obras bem diferentes, acho que a casa da 7ª e 10ª viviam num tempo da televisão e eu vivia num tempo cinematográfico. Então, a adaptação cinematográfica, nada cinema, é um tempo que a gente faz. Tem uma diferença aqui? A gente sabe que é assim que é o 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 que é. Não, a gente sempre tem, mas é que assim, o foco tá tão grande em cima agora do tempo e o vento, que é difícil que a gente acabou se a pensar. Mas sabe o que acontece? A gente pensa muito assim. É muito importante o resultado desse filme pra diretores comuns continuar o que é 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 o que é. Eu acho que é o 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 que é o